A gente vai dar lá, Lolo, a patinadora quatro, patins com quatro, aquelas quatro rodas antigos, clássicos. Sei, sei. Ah, eu tinha, eu tinha, de quatro rodas. Eu era boa nesse patinho, de quatro rodas. Não, chefe, você era aquela de trilha. Não, era dois e dois. E tinha o... Chefe. Na frente, tinha o freio. Não, gente, isso era nos 70. Você não fica bem, 70. Isso não fica bem, 70. E comia toda a unha no asfalto. Elas estão brincando, elas nasceram agora. Não, eu nasci faz tempo. Eu também, eu também. A Lolo e Lolo patinadora, eu, o professor, estava com a turma. Ai, vamos fazer essa aula? Não, porque eu caio. Por quê? Ah, você sabe do meu histórico, né? Deixa eu ver. Aí, doutor, ele vem lá, ó. Ó, chefe, que bonitinho. Ah, mas esse é aqueles ainda que são... É Liner? É, só que os alunos estavam passando, depois de quatro semanas de curso, né? Estão indo bem, dependentes. Que legal. E fizeram um trenzinho maravilhoso. Rápido, hein? Rápido. Ai, caiu uma. Ah, meu Deus. Lembra aquele desafio do dominó, que fazia assim? Ai, eles caíram um pouco, por quê? Mas a caixinha JBL tá ali, bombando no sol. É, mas o professor não caiu. Ele não caiu. Foi a moça de vermelho. A moça de vermelho é vermelho. Caiu. Sempre tem alguém que atrapalha na turma. Eu não posso falar nada, eu acho que eu seria com essa moça de vermelho. Esse é o famoso efeito dominó, né? Deu certinho. Caiu tudo, gente. Eu seria essa moça de vermelho na vida. Passou alguma borboleta, ela se distraiu, largou a mão, rapaz. Caiu. Aí, 100 pessoas. O curso, inclusive, gente, tá com matrículas abertas, a gente vai deixar aí embaixo. Ah, eu vou. Nele, não vou mais. Ah, o problema não foi ele, foi ela. Não, foi a moça de vermelho. Foi a moça que foi a primeira da fila. A moça de vermelho, que tristeza. Você vê, melhor você ser sempre o último da fila. Melhor. Os últimos serão os primeiros, de fato. É. É, porque se você tivesse o último, os outros caíram, você só toma o liguinho da frente e só desvia, deixa eles lá. É verdade, né? No caso, o último parece que caiu também. Ah, caiu porque não ficou atento, né? O último era tonto, né? Vamos a mais uma.